E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para você como passar a marcha sem a mão puxar o volante para a esquerda. Quando você aprende isso, você está pronto para passar a marcha dentro da curva. Muitas vezes a pessoa está dirigindo, ela sai com o carro e arrasta o carro de primeira um tempão. O primeiro passa na curva e depois que está na reta, que ela passa a segunda. Isso tem um risco muito grande de colisão, porque você está entrando numa via em que vem um veículo já a 50, 60, 70, se for numa rodovia, a 80 por hora. E você está lá arrastando primeira marcha, você complica a sua vida dos outros, você ainda arruma uma colisão. Então, presta atenção. Vamos começar do começo de tudo que é a empunhadura do volante. Ó, positivo aqui. Tem gente que segura o volante aqui, trava, já expliquei isso em outro vídeo aqui no canal. Trava o seu dedo, não tem que ficar dando nó aqui atrás, ó, não é para ficar dando nó, tá? O volante, ele é super leve. No caso do meu carro, é um volante de direção elétrica, mais levinho ainda, do que o de direção hidráulica, tá? Então, presta bastante atenção no que eu vou explicar para você agora. Porque a pessoa na hora que vai trocar marcha, cadê a marcha? Não aparece a marcha. Vou sacrificar um pedaço da minha cabeça para você ver aqui na passada. Vamos lá, aqui, ó, aparece, ó. A pessoa está aqui dirigindo, certo? Na hora que ela tira a mão daqui, ó, e ela vai passar a marcha, olha aqui, ó, o carro já sai puxando para o lado. Pode ir para a contramão. Então, pessoal, por que isso acontece? Primeiro vamos descobrir onde está a falha para você aprender a corrigir. Porque a pessoa no começo, quando está aprendendo, ela fica assim, ó, ela amarra aqui, tá? A roda, ela gira muito naturalmente, acompanha o movimento do carro. E quando você faz isso aqui, ó, está puxando, está botando força, vem para cá na hora que tira para botar aqui. E já, quando você entende que o volante é leve, ó, a mão só apoia aqui. Só apoia. E olha aqui, ó, positivo, positivo. Vamos lá, vamos simular esse negócio aí. Vamos lá, você está saindo, freio e embreagem. Vamos fazer melhor? Vamos mostrar o pedal trabalhando? Agora sim. Freio, embreagem, coloca a primeira, tá? Aí a pessoa está aqui, ó, amarradona. Amarradona, está saindo com o carro. Na hora que ela tira a mão, ela faz isso aqui, ó. E olha para onde o carro vai. O carro sai da rota. O carro sai total da rota. Ó. De novo aqui para você, ó. Freio, embreagem, pisa no fundo, passa a primeira. E nem todo mundo sai com o carro levinho. Sai com o carro pesadão. E, ó, olha aqui, ó, o que acontece na hora. Isso pode fazer você ir para a contramão. Pode fazer com que você provoque um acidente. Então, como fazer para eliminar isso? Primeiro passo, empunhadura do volante. Positivo. Positivo. Ó. Positivo. Sinal de positivo. Vem para cá. Não fica apertando o volante. Tem gente que vai para a aula, que sai com dor no punho, no braço, na nuca, querendo fazer assim com o carro. Calma, está errado isso daí. Vou te mostrar como o volante, ó. É suave, ó. O volante, ele foi feito, olha aqui, ó. Ele foi feito para isso aqui, ó. É só uma demonstração, é um treino. Depois não vai sair por aí dizendo, a Márcia Pontes mandou dirigir sem mão no volante. Não é um treino que você faz numa rua calma e tranquila, ó. Treino, ó. Ó. Treino, olha. Olha. Por isso que é bom manter seu carro sempre com os pneus bem calibrados, tá? Ó. Então, você não tem necessidade de ficar aqui, tá? Ó. Treino para fazer na rua calma. Ah, beleza. Agora tira uma mão. Agora tira a mão aqui, ó. 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 Posso colocar na marcha, ó. Posso colocar na marcha. Treino para fazer na rua calma e tranquila. Tá? Outro treino que eu vou mostrar para vocês. Então, o que você precisa aprender para dar certo é saber o tanto que o volante move. Para você saber a relação entre volante, roda e cara do carro. Como é que eu sei isso? Me guiando pela coluna do carro, ó. Eu me guio pela coluna, tá? Então, eu já sei se o carro... Opa, tá indo para lá. Aí, eu tenho que endireitar aqui, ó. Um toquinho. Você vai se guiar. Volante, roda e cara do carro. Um treino bem legal é esse aqui, ó. Que você faz, ó. Olha a posição do pé. Freio e embreagem. Olha aqui, ó. Bem devagarinho, você explora o movimento do volante. Bem devagarinho. Olha aqui, ó. Olha, suavidade. Olha como funciona. Essa mão solta que ela sai, ó. Ó, ó. Uma sai para a outra entrar, tá? É assim que funciona. Eu vou passar a marcha aqui dentro da curva. Vou sair, dirigir um pouquinho, tá bom? Então, parei aqui na placa de pare, antes da linha de retenção. Óleo. Vem pedestre? Não. Então, eu avanço. Dou sinal. Ó, já deixo a cara do carro para o lado que eu vou. Um pouquinho, para o lado de cá. Se você deixar a cara do carro sempre para lá, vai parecer que você vai reto. E aí, a tua conversão sai aberta. Olha aqui, ó. Presta atenção. Não vem ninguém. Fui. Olha aqui, ó. Dentro da curva. E olha como o volante volta. Ih, tem cocô de cavalo. Vamos passar. Olha aqui, ó. Passei uma terceira. Olha aqui, ó. A mão é suave, positivo. Sinal de positivo. Suave. Tudo muito suave no carro. A pessoa, às vezes, ela está um pouco nervosa. Ela faz tudo de qualquer maneira. Ela faz tudo esbaforida, correndo. A mesma coisa vale para redução, gente. Quer ver, ó. Estou de quarta, né? Olha aqui, ó. Freia. Derruba a velocidade para 25. E olha aqui, ó. Dentro da curva. Presta atenção. Que quando você está dentro da curva, a roda do carro está torta, certo? A roda dentro da curva, ela está torta. Você só mantém um pouco o volante, sem ficar girando, para manter a roda torta e acompanhar o traçado da via. De que forma você faz isso? Prestando atenção na cara do carro, para onde ele vai indo. Se ele vai mais para a direita, se ele vai mais para a esquerda, se ele vai em linha reta. Vamos botar aqui uma quarta. Vamos passar para cá. Olha aqui, ó. Ó. Quarta para a segunda dentro da curva. E o volante vai acompanhando. O volante, ele se move na curva. Olha aqui, ó. Olha aqui. Primeira, antes da linha de retenção. Fui um pouquinho para frente. Presta atenção no volante, na curva agora, tá? Olha aqui, ó. Ó. Dentro da curva, tá? E olha aqui, ó. Eu vou guiando a cara do carro para onde eu quero que ela vá. Mas eu preciso ter construído. Olha aqui, ó. Ó. Roda está torta. Eu seguro pelo tempo da roda continuar e me botar na posição reta novamente. Tá? Mas o grande segredo para você passar marcha dentro de curva, para você não deixar o volante puxar. Olha aqui. Aqui é um jardim. O lado esquerdo é um jardim da praça. Aqui, ó. Dentro da curva. Ó. E já vou virando para lá, ó. Ó aqui, ó. Dentro da curva. O grande segredo é a empunhadura do volante. É você construir a noção. Ó lá. Para cá, ó. Botei uma quarta. Você construir a noção entre volante, roda e cara do carro. Esse é o segredo. Para você passar a marcha dentro de uma curva e não puxar. Imagina, você já está puxando para a esquerda. Quando o carro está reto, imagina numa curva. Vai subir uma calçada. Então, tem exercícios que você faz. Ó aqui, ó. Parei de segunda aqui. Olha lá. O carro está curvado, ó. Está dentro da curva. Vou esperar o outro passar. Olha a posição do volante. Está torto. Por que está torto? Porque eu preciso botar a roda reta. Ó. Olha lá. Primeira. Segunda. A primeira é uma marcha rápida. Vou botar uma terceira. E, ó. Olha aqui, ó. A posição do volante, ó. Quer ver? Vou sair aqui, ó. Primeira. Olha aqui, ó. Segunda. Terceira. Está vendo? Ó. Até numa voltinha na rua aqui, ó. Viro todo o volante. Freio a embreagem. Ponho uma ré. Desviro o volante, olha. Desviro o volante. Todo. E presta atenção nessa saída aqui, ó. Primeira. Ó. Trago toda a roda. Eu preciso saber quando eu movo o volante pra que lado vai a roda. E como que eu sei? Pra que lado vai a roda? Eu sei porque a cara do carro tá indo pra lá. Olha aqui, ó. Ó. Primeira. Olha aqui, ó. Segunda. Está vendo? Se você fizer exercícios numa rua calma e tranquila. Numa rua calma e tranquila. Como esse exercício aqui. Meia embreagem. Estou de meia embreagem. Blá, 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 blá. Eu consigo passar aqui, ó. Eu já estou de primeira, ó. Passei a segunda. Parou. São exercícios que você encontra completos no método Marcia Pontes com 160 aulas. Tem o exercício do oito. Tem... Nossa! Tem o exercício do bêbado. Tem vários. Que é pra você aprender. Olha aqui, ó. Quando eu vou passar a marcha, tá? É que a pessoa tá apertando demais aqui. Aí ela fica assim, ó. Fica desse jeito. Por isso que o carro faz zigue-zague. Seu carro tá fazendo zigue-zague é porque você fica puxando o tempo todo. E na hora que você vai trocar a marcha puxa pro lado de cá. E o carro vai pra contramão. Se a marcha fosse do lado de cá nessa pegada que você faz, ó. Ia puxar pro outro lado. Por isso que puxa o carro pro outro lado quando troca a marcha. Porque você tá apertando e puxando. E é suave. Positivo. Coloca aqui, ó. Ó. Posso fazer o treino, ó. Olha como é esse treino aqui. Sincronia de pedal e volante. Pedal e volante trabalhando junto. Olha aqui, ó. Pedal e volante trabalhando junto, ó. Eu já vou sabendo quanto que o volante move. Menos velocidade mais movimento de volante. mais velocidade menos movimento de volante. Vamos lá até o fim da rua mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Estou num cruzamento. Isso aqui tem duas faixas de mesmo sentido do lado de cá. Um canteiro que separa e depois duas faixas de mesmo sentido do lado de lá. Então, veja bem. olhei. Tem um pé de goiabeira aqui. Tem que chegar um pouco mais pra frente. Com segurança. Ó. Não vem ninguém aqui. Também não vem ninguém. Lá vem. Lá vem. Então, o que que eu vou fazer? Esperar o cara passar, né? O cara passando, ó. Primeira marcha. Tá. Eu vim até aqui. No meio. Olha aqui como é que faz. Dando totózinho. já pra pegar o carro aqui, ó. Parar ele aqui no meio. Totózinho pra ele não voltar. Segurar ele aqui, ó. É assim que a gente põe o carro pra frente. Um pouquinho a coisa. Olha aqui, ó. Saí. Primeira. Segunda. Olha aqui, ó. Venho de segunda mesmo, tá? Até o fim da rua pra fazer uma voltinha. Tem carro estacionado aqui na baia. Então, eu coloco de primeira marcha e venho aqui, ó. Ó. De primeira marcha do set. Ó lá. Olha o volante. Já tá torta a roda. Aqui, ó. Passei a marcha. Já tá torta a roda. Eu deixo ela torta. Você precisa entender quando você mexe no volante pra que lado vai a roda do carro. E que lado ela vai? O lado que a coluna do carro te indica. Tá? Coluna indo pro lado que você não quer ajeita pro lado que você quer. Então, vamos lá. Não tem ninguém vindo lá do outro lado. Ops! Deu uma parada. Tem uma moto. Freio embreagem. Parei aqui no meio da rua. Já tô de primeira. Ó. Primeira. Segunda. Se eu tivesse apertando aqui, ó. Ia pro lado de lá. Tá? E é o que não pode acontecer. Então, pega uma rua calma, tranquila. Primeiro, faz esse treino aqui, ó. Carro. Vamos lá. Vamos botar lá pra cima. Faz esse treino aqui, ó. A primeira, segunda. Tá? Eu já ia passar uma terceira. Não tô com vontade de dirigir hoje. É uma loucura isso aqui. Então, ó. Faz esse treino. Faz esse treino aqui, ó. Vamos posicionar esse carro. Freio embreagem. Põe uma revinha. Olha no espelho de dentro, de fora. Meta a sua cara. Olha o espelho. Pronto. Aqui, ó. Vou tirar o sol da parada aqui. Tô numa rua calma e tranquila. Vou primeiro fazer de conta que tô dirigindo, fazer de conta que tô dirigindo com o carro desligado mesmo. E mudo a marcha. Faz isso. Testa-se quando o carro tá desligado, você também puxa. então é um nervosismo que te faz apertar o volante até quando o carro tá desligado. Então aqui, ó. Com o carro desligado, põe a mão aqui e faz de conta que tá trocando. Tá? Ou até pode fazer um movimento de troca. Aqui, ó. E vê se tô aqui carro parado treinando, tô puxando. Nervosismo demais, tá fazendo errado. Vai treinando isso, ó. Positivo. A sensibilidade aqui. Positivo. Sensibilidade aqui, ó. Ah, beleza. Tô dirigindo. Lá, 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 lá. Troquei de marcha. Nem puxei pra cá. Que bom. Agora vai fazer isso com um pouquinho o movimento do carro. Tá? Aqui, ó. E agora de freio e embreagem um pouquinho o movimento pra ver se o carro vem pra cá, ó. Não vem, ó. Ó. freio e embreagem pouquinho o movimento. Ah, agora eu vou sair de verdade com esse carro. Tô de primeira passeia segunda freio e embreagem e parou. Esse é o treino que você vai fazer. Treino pessoal é pra você ver o que você aprende no método Marcia Pontes. Você não aprende isso na autoescola, não. Eles não ficam lá te dizendo faz esse exercício vou demonstrar ou porque não tem tempo ou porque não tem vontade ou porque não quer encaixar um exercício que leva cinco minutos pra resolver um problema de uma vida inteira. Tá? Faz aqui, ó. Carro parado troquei se eu tô puxando eu me corrijo não, não é pra puxar nada. Conversa com teu cérebro ah, o carro o carro tá parado ah, beleza por que que eu tô puxando é por isso que você faz zigue-zague porque fica assim ó, ó trazendo a roda pra lá e pra cá pra lá e pra cá quando na verdade você tem que manter a roda aqui ó então tá aí ó lá, lá, lá lá, lá, lá passei aí é dentro de uma curva faz esses exercícios que você vai ver que vai conseguir passar a marcha dentro de uma curva numa boa tá? Aqui, ó vamos lá passar dentro da curva de novo primeira segunda cheguei até aqui na placa de par e paro na linha de retenção coloco a primeira não vem pedestre vou me ajeitando com totózinho e freio embreagem combinado pra chegar até aqui ó ó primeira, né dei seta pra lá ó ó primeira ó segunda presta atenção nesse movimento eu seguro eita cocô de cavalo na rua eu seguro ali o volante porque eu preciso manter a roda torta pra fazer o contorno da rua entende pessoal passei uma terceira vou botar uma quarta aqui agora vamos vir pro lado de cá e vamos ver se eu pego aqui um canteiro tá aí retorno em canteiro vamos lá quarta pra segunda chego aqui paro de segunda olha já movo o volante todo botei uma primeira tá olha aqui ó tô saindo tem ninguém primeira segunda dentro da curva olha aí o volante deslizando na sua mão todo volante desliza assim Márcia o meu é elétrico vai ter o volante manual que ele não vai deslizar tão rápido aí você vai ele vai manter o movimento dele mas não vai ser tão rápido aí então você vai fazer o que você vai ajudar o volante a vir né eu lembro mesmo o carro manual ele volta um pouquinho ele volta ele não fica todo duro travado eu lembro porque o meu primeiro carro manual foi um Uno ó parei de segunda botei a primeira olha aqui ó uau primeira segunda e beleza vou parar aqui debaixo dessa árvore não cai laranja em cima e cheio o sol eita sol vamos pra lá então entendeu pessoal primeira segunda olha aí ó olha só que beleza tô fazendo a voltinha no fim da rua aqui vamos fazer uma volta ó eu trago todo o volante eu não fico de nheco nheco sabe de pouquinho assim de pouquinho tem gente que vira assim né vira desse jeito é o seu caso te peguei hein vira tudo de uma vez só não fica de viração de volante a prestação não olha aqui ó roda toda virada pra lá ó ó aqui ó já vira pra cá logo de uma vez não fica nhe 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 empurrando entendeu primeira marcha ali ó ó já passo a segunda na curvinha suave muito suave tudo no carro gente é suave presta atenção muita gente faz tudo no carro esbaforido ai eu tenho que ir ai meu Deus eu tenho que ir tarde que eu vou sai tudo muito rápido fora do controle você passa a não ter inclusive controle emocional pra fazer as coisas então tudo muito suave olha aqui ó suavidade ó ó suave suave ah vou trocar marcha ah vou trocar marcha ah eu vou trocar marcha tá bom faz esses treinos ai que vocês vão ver que evolução maravilhosa e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal até lá bons treinos